As palestras ocorreram no auditório Leôncio Magno do Centro de Estudos Superiores de Caxias. O evento, denominado Tria de Ambiental, foi organizado pela Assessoria de Gestão Ambiental, formada por servidores, professores e alunos do Sesc UEMA. O objetivo desse grupo é discutir e promover eventos que possam debater a questão ambiental. Principalmente o foco total é a questão ambiental dentro da universidade, no caso aqui da UEMA Campus Caxias. A professora doutora Deusuíta dos Santos, do Sesc UEMA, falou sobre saúde ambiental. Nós precisamos entender quanto é população que nós temos o dever de preservar e conservar o meio ambiente para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, uma vida saudável. Já o professor Paulo Afonso, também do Sesc UEMA, destacou os desafios para se cuidar dos resíduos eletrônicos, mas lembrou a importância de se trabalhar a conscientização. Nos componentes de computadores, vamos dizer, celulares, existem muitos elementos completamente mais ativos, entendeu? Então a gente tem que saber aonde colocar e como colocar, e para quem entregar, e não descartar a céu aberto ao meio ambiente. O professor doutor Jorge Eduardo, da Universidade Estadual do Piauí, lembrou sobre a importância de se trabalhar como tema transversal a educação ambiental dentro das universidades em todos os cursos. Tem que ser trabalhado de maneira transversal, mas também que ocorra em todos os âmbitos da própria universidade. Porque é uma necessidade hoje o conhecimento da educação ambiental em todas as áreas.